Deixa eu botar na roda também uma pessoa que eu queria entrevistar há muito tempo, o deputado Marcelo Calero. O deputado Marcelo Calero, bota na tela fazendo favor, Fernando. Oi, Calero, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia. Olha, só para lembrar para os mais esquecidos, né? A minha memória é uma merda, então eu gosto de ser lembrado das coisas, portanto eu vou lembrar vocês. O Marcelo Calero é diplomata de carreira, veio lá do Itamaraty. Faz apreciações maravilhosas com as quais eu concordo integralmente com tudo que ele escreve, né? E ele foi o homem que primeiro denunciou aquele picareta chamado Jadel Vieira Lima. Ele estava lá no IFAM, na época o Jadel comprou um apartamento num prédio, não se sabe se aquele prédio é um empreendimento da família dele, enfim, porque Jadel é um velho ladrão, é impossível saber até onde vai a vida criminosa dele, onde é que ela termina. Mas enfim, vocês lembram que o Jadel quis mudar o zoneamento em uma área histórica de Salvador. O Marcelo Calero falou, opa, para cima de Moajamé. Denunciou o Jadel, que logo depois acabou caindo naquela história dos 51 milhões de reais. Vocês lembram, né? O cara era, mas é tão ladrão, mas tão ladrão, que ele alugou um apartamento para botar o dinheiro lá. E aí, há muito tempo que eu estava com vontade de entrevistar o Calero aqui, eu sou fanzássico do trabalho dele, hoje eu consegui, a gente improvisou ontem uma entrevista aqui rapidinho. Calero, quero te dar boas-vindas aqui, agradecer a sua disposição para nos atender, tá? Muito obrigado, Fábio. Bom, olha, quero começar perguntando para você, diplomata de carreira, o que você está achando do ministro Ernesto Araújo, a nossa sumidade, o homem que conseguiu mudar o eixo da diplomacia brasileira para muito pior. O que você está achando das posições desse sujeito, que talvez seja o expoente da ala psiquiátrica do governo Bolsonaro? Sem dúvida, Fábio. Eu comparo, eu estava até pensando isso, né? Como é que a gente vai tratar esse pessoal quando eles forem embora, né? O ministro Ernesto, na realidade, ele é um anti-ministro, né? Da mesma forma que na história a gente tem os papas e os anti-papas, né? Aquelas pessoas que contribuíram na realidade para difamar, para desonrar a instituição do papado, a mesma coisa a gente vai ter que fazer em relação ao Ernesto, né? Vai ter que ter uma, naquela galeria de ministros, vai ter que ter uma observação na foto dele, né? Ele foi um anti-ministro. Isso porque ele atenta contra os interesses nacionais, o que é uma função, que seria, ao contrário, uma função básica da diplomacia, né? Ou seja, proteger, estimular, cuidar dos interesses nacionais. Ele faz justamente o contrário. Ele vai contra todas as tradições do Itamaraty, que são tradições que não são tradições per se, ou seja, elas não existem por existirem. Elas existem com o sentido, justamente, do entendimento de que elas são, digamos, temos a base para que o interesse brasileiro seja defendido. Eu vou te dar um exemplo aqui. O multilateralismo sempre esteve presente na nossa política externa, e aí todo mundo vai entender, nós não temos arma nuclear, né? Nós temos um poderio militar muito limitado. Então, a nossa inserção internacional, ela se dá, sobretudo, com base no soft power, né? No nosso poder de criar consensos, fazer negociações bem feitas, conseguir blocos de países, conseguir liderar blocos de países que têm o mesmo pensamento que a gente. Esse sempre foi o, digamos, a pedra de toque do nosso trabalho diplomático e sempre deu muito certo. O Brasil, mesmo com as suas limitações, mesmo não sendo membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, nós sempre tivemos uma proeminência bastante importante em vários órgãos internacionais, e isso sempre reverteu a favor do Brasil, inclusive em termos comerciais. A gente hoje é motivo de piada internacional, né? As análises translocadas, olavistas, terraplanistas do ministro Ernesto Araújo, elas são razão de vergonha nos fóruns internacionais, e eu sinto muito a pena dos meus colegas diplomatas que se veem na difícil situação de, funcionalmente, se verem obrigados a defender essas posições totalmente lunáticas, né? Lunática é porque eu acho que é nibiruense. Nibiru é o planeta imaginário deles, que não existe, tem que ser um planeta plano, né? Aliás, eles falam que planeta é plano. Só que perguntar mais uma coisinha para ele, Bárbara, é o seguinte, foi nomeada uma servidora para o IFAM, Larissa, como é o nome dela mesmo? Eu esqueci o sobrenome. Ah, peraí, eu vou recuperar isso aqui. O nome dela tem certeza, salvo um engano muito crasso, de que é Larissa, sim. E aí, os servidores do próprio IFAM, que teve, aliás, eu falei que o Marcelo estava, o galera estava no IFAM, não, ele era ministro da cultura, né? E ele obstou aquela jogada do IFAM. Foi uma saída digna e honrosa de um governo lamentável. Não era o que é o Bolsonaro, mas também não era o melhor governo do mundo, o governo Temer, né? Mas, enfim, vamos lá. Essa Larissa... Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. Isso, exatamente. Foi nomeada para lá. Sabe o que ela faz, Bárbara? Aham. Ela trata de hotelaria. É a mesma coisa que você botar, por exemplo, um mecânico para tomar conta de um hospital. Não vai. Com linguiça. É, exatamente. Então, galera, eu queria saber como é que você, né, que, enfim, que tem no seu passado esse episódio, como é que você viu essa nomeação? E parece que é uma mobilização já contra essa indicação, que não tem nem pé nem cabeça, né? Não é técnica, não é nada, né? É, Fábio, assim, eu sempre falo o seguinte, o IFAM tem dois papéis fundamentais. Primeiro, que é o mais óbvio, cuidar da nossa memória, da nossa identidade, da nossa história. Isso aí faz parte da vocação natural do IFAM, que é um dos mais antigos órgãos da estrutura do Estado brasileiro, né? Ele tem mais de 80 anos. Agora, o IFAM tem um papel fundamental também no combate à criminalidade, porque a lavagem de dinheiro, ela se dá, sobretudo, por meio do tráfico ilícito de bens culturais. É uma importante ferramenta que as organizações criminosas, as milícias, utilizam para lavar dinheiro. Então, você colocar uma pessoa sem qualquer qualificação do IFAM, você destrói esse trabalho. E, além disso, o IFAM acaba atuando, você citou o caso do Geddel, também na obstaculização da especulação imobiliária. A gente lembra lá do edifício do Geddel, a ser construído na ladeira da Barra, ele queria subir um espigão numa zona protegida, lá do patrimônio da Bahia de Todos os Santos. E, mais do que isso, Fábio, depois ficou provado, no processo que ocorreu no STF, que aquele edifício era usado na lavagem de dinheiro dos 51 milhões de reais que ele guardava no banco. Então, veja que o trabalho do IFAM vai para além dessa questão da memória e da identidade, que, por si só, já é importante, obviamente. Então, assim, ter alguém sem qualificação é você fragilizar uma estrutura que tem um papel fundamental, não apenas no curto, mas no longo prazo também. E o mais espantoso é que isso, por parte de um governo que se elegeu com esse discurso de que ia colocar pessoas técnicas, pessoas qualificadas, pessoas com atributos. E, no final, a gente sabe, a gente soube ontem que a Larissa, na realidade, é amiga do Léo Índio, que é primo do Carlos Bolsonaro. O marido dela foi segurança do Bolsonaro. Ou seja, essas relações familiares de compadrio e os cargos públicos ficam como presente para esses amigos e não, novamente, como uma necessidade do interesse público. Isso é lamentável. E aí, o que acontece? Ontem eu já entrei, anteontem eu entrei com um projeto de decreto legislativo para assustar essa nomeação e hoje eu estou entrando com uma ação popular com esse mesmo objetivo porque a própria nomeação vai contra um decreto do Bolsonaro, do início do governo dele, em que ele determina alguns critérios para nomeação de cargos do nível da presidência do IFAM, que são os cargos de AS6. Então, assim, ela, por si só, já é ilegal. Bom, vou sair da roda agora. Só um segundinho, Bárbara. Vou passar para você. Vocês rodam. Eu vou colocar de volta aqui a Gina primeiro, depois eu ponho a Cassiana, tá bom? Para vocês entrevistarem o galera. Eu volto lá no finalzinho, tá bom? Então, saio eu. Beleza. Saiu? Saiu, botou a Gina. Deputado, bom dia. Bom dia, Bárbara. Prazer estar lá contigo. Te sigo no texto. É um prazer. Ah, obrigada. Curto tudo, retruí. Ah, que ótimo. Obrigada. Fico muito feliz. É, aqui no Brasil, a gente sempre fala que o presidente tem poder demais e que tem esses tipos de pesos e contrapesos que a gente consegue mais ou menos se defender contra essas nomeações dele. isso tem, a gente vai conseguir continuar nesse ritmo? Porque isso me assusta muito, porque existe, parece que teve um, a gente fala em aparelhamento do PT, que certamente houve uma tentativa de ter, por motivos vários e tal, até porque eles computavam como criação de emprego cargo funcional, né? Mas parece que tem, não sei, um número imenso de militares em cargos importantes do governo federal, coisa de 10 mil, sei lá, número expressivo. Eu tentei levantar, não consegui hoje de manhã. Mas esses cargos, tipo o senhor entrar com essa coisa para empretrar, até quando? Como é que isso, a gente, essa dinâmica, eles vão conseguir as coisas que eles querem ou a gente tem que perder tempo, o tempo todo para parar o Bolsonaro e usar a nossa energia para isso em vez de trabalhar para ajudar o Brasil? Em vez de pensar também no pós-pandemia, né? Exato. Uma hora essa conta vai chegar. É, o que acontece é o seguinte, o Bárbara e o Juliano, o que eu vejo é exatamente, a sua pergunta é muito precisa, Bárbara, porque eu vejo o Bolsonaro com a intenção clara de aparelhar, destruir várias estruturas do Estado brasileiro, fazer um verdadeiro desmonte, estruturas essas que são perenes e que já vêm de governos anteriores e que sempre mantiveram servidores técnicos, né? Então, é um processo muito venezuelano mesmo, né? De você se infiltrar nessas instituições, colocar a gente sua, deturpar o objetivo dessas instituições, supostamente por conta de uma certa ideologia. E aí, Juliana, até o pós-pandemia fica complicado também, porque você desestruturar órgãos de Estado, colocar ali pessoas sem qualificação, simplesmente por questões ideológicas, ideológicas, você desmunicia o Estado brasileiro das ferramentas que historicamente lhe foram dadas para esse fim. Para o fim, por exemplo, de responder tecnicamente a uma situação emergencial, né? Vide, aliás, o que aconteceu no Ministério da Saúde, né? Não tem nada mais escandaloso do que isso, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, Bárbara, e também é um desafio que eu estou trabalhando, inclusive, com a minha equipe. A Constituição brasileira e o sistema presidencialista brasileiro, não preciso dizer isso para vocês, ele foi construído em uma base muito imperial, né? Em que o presidente da República, embora tenha lá os famosos freios e contrapesos, ele concentra em si um poder de decisão muito grande. Agora, ela foi pensada, a Constituição e esses mecanismos, tendo como pressuposto que nós teríamos alguém razoável, digamos assim, na presidência da República, né? E não um translocado como nós temos hoje, não um obcecado com o seu próprio ego como nós temos hoje. Vocês vejam, a Constituição, lá pelos seus artigos 84, 85, ela silencia, por exemplo, num caso de prisão em flagrante do presidente da República, de medida cautelar contra o presidente da República. Mecanismos que se aplicam a qualquer cidadão, né? E que, no caso do presidente, ela é silente. inclusive uma questão sobre a qual, por exemplo, aliás, não só sobre o presidente, mas o presidente de poderes também, o Teori Zavascki, teve que se debruçar sobre essa questão quando afastou o Eduardo Cunha, todos lembram desse episódio, da presidência da Câmara, porque ele usava a presidência da Câmara para continuar os seus delitos, né? E aí, o que acontece quando o próprio presidente da República atua nesse sentido? Como é que a gente afasta cautelarmente o presidente da República? É uma questão complicada e nós nos debruçamos sobre ela agora porque foi exatamente o meu pedido para o Celso de Mello no argumento de que o Bolsonaro se vale do seu cargo para continuar os seus delitos. E aí, o que nós fazemos diante disso? Entendemos, eu entendo que há aplicabilidade de uma medida cautelar, mas eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, há várias lacunas na Constituição, na legislação em geral que precisam ser preenchidas para que nós tenhamos medidas no futuro mais consistentes, mais robustas contra tiranias. Falando em português, claro, né? Contra, por exemplo, nomeações espúrias. Hoje nós temos a figura do projeto de decreto legislativo, mas que tem um trâmite difícil, que demanda uma construção política bastante complexa, bastante sofisticada e que não dá resposta com a ligeireza que o tema mereceria. Claro que volta e meia uma situação mais, digamos, destacada, como foi a nomeação lá do Ramagem, você tem a intervenção do STF, mas também isso é como um eclipse, né? Acontece de tempos em tempos. Então, eu te confesso que eu nunca fui parlamentarista, sempre me considerei mais um presidencialista, mas eu acho que o caminho no Brasil talvez seja a gente se aproximar de um semi-presidencialismo ou colocar pelo menos algum tipo de escrutinho mais de perto por parte do parlamento em relação às nomeações presidenciais. a gente precisa criar um... Concordo plenamente. Concordo plenamente. Gente, só uma pergunta aqui para vocês que concordam aí, o Milton, vou passar a palavra aqui para o Milton, mas eu acho que vocês estão otimistas em relação a um semi-parlamentarismo, porque hoje nós temos alguém mais equilibrado como o Rodrigo Maia, mas pensem isso com um Eduardo Cunha, gente. É, mas aí eu acho que... Em um contexto diferente. É, o próprio mecanismo tem que ser criado de forma que possam se formar maiorias no Congresso ou na Câmara, né? Maiorias de acordo com o tema que está sendo tratado. O que eu digo com isso? Hoje nós temos muitos problemas em criar blocos, agremiações, federações, mesmo que sejam temáticas lá dentro da Câmara, funcionais, né? Uma frente parlamentar, qualquer um cria, enfim, é só pegar o número de assinaturas, é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu acho que essas federações ou esses blocos, eles têm que ser prestigiados também para efeitos regimentais de, por exemplo, escrutínio de ações do presidente da República. Digamos, por exemplo, que um determinado número de deputados com a assinatura de determinado número de deputados necessariamente tem que se abrir, por exemplo, um processo de impeachment. Por exemplo, um processo de avaliação do trabalho de um determinado ministro. Hoje a gente tem a figura da comissão externa, por exemplo. A comissão externa, ela se dedica a avaliar o trabalho de determinado ministério. Mas os seus resultados, né? O que essa comissão externa apura não é vinculante. São, mais do que qualquer coisa, recomendações. Então, também fica muito frágil, entende, esse trabalho das comissões externas. Embora elas sejam pensadas com uma finalidade bastante parecida do que eu estou falando, de o parlamento ter uma maior avaliação sobre o trabalho dos ministros, a efetividade desse mecanismo é muito baixa. Galera, é um grande prazer falar com você, porque nós nos conhecemos na casa de um grande amigo seu, que, aliás, é meu sobrinho, o nosso querido Ricardo Levice. Bom, naquela época você tinha acabado de sair do Ministério da Cultura e eu queria, então, voltar ao assunto cultura, porque nós vivemos um momento, um momento de pandemia, em que não apenas no Brasil, mas no mundo, esse talvez seja o setor mais maltratado. Alguns estudos que estão sendo feitos aqui na Europa dão conta de que os teatros, por exemplo, a partir do momento em que nós pudermos voltar aos teatros, vão ser preenchidos no máximo com 30% dos lugares. 30%. As orquestras, elas vão poder tocar com 30% também dos músicos. Eu falava com o Ricardo exatamente dias atrás e ele dizia, olha, aqui no Brasil alguns museus certamente vão fechar, pura e simplesmente fechar, ou não vão reabrir. Eu queria, e ao mesmo tempo nós temos uma situação de governo para lá de catastrófica na medida em que tivemos o Roberto Alvim, aquele nazi-fascista que lembrava Goebbels, que se vangloriou daquele momento em que imitou Goebbels, e agora, então, a Regina Duarte, que nós vimos outro dia elogiando, tortura, dizendo que mortes, as mortes da ditadura, vamos deixar essa bobagem para lá, 70 milhões em ação para frente Brasil, etc. Eu queria saber como você vê esse quadro, você que esteve no Ministério da Cultura. Milton, olha, acima de tudo, eu falava sobre isso ontem com outro meio de imprensa, falta diálogo por parte da Regina Duarte, ela não escuta os setores, ela não tem contato, ela tem contato apenas pontual, uma situação dessa, mesmo o melhor gestor, ele não teria respostas prontas, obviamente, porque se trata de uma situação de emergência, então, para que você dê respostas efetivas, você precisa escutar o setor, e há uma série de atividades, e aí o que acontece? Tudo isso baseado, claro, num preconceito, numa classificação que o Bolsonaro e a sua trupe fez em relação à área da cultura, eles classificaram a área da cultura como a área inimiga, adversária, e portanto, precisa ser exterminada, porque essa é a mentalidade dos caras, então, assim, enquanto vários governos, como você bem pontuou, têm atuado no sentido de garantir que o setor sobreviva, que o setor exista no dia seguinte ao fim da pandemia, no Brasil, a gente tem esse segmento totalmente desamparado, e a gente tem que lembrar o seguinte, uma pré-produção, seja de uma peça de teatro, seja de uma exposição de museu, seja de uma produção audiovisual, ela demanda muito tempo, ou seja, o que eu quero dizer com isso, se nós tivéssemos os mecanismos corretos, as ferramentas postas, nós poderíamos agora estar estimulando as pré-produções, que então estariam prontas para saírem para a rua no momento em que a pandemia desse uma arrefecida, em que a gente pudesse voltar a ter os teatros funcionando, os museus abertos, ainda que em condições sanitárias particulares, mas só que isso não está sendo feito, então assim, no dia seguinte, a única coisa que estará, que vai estar aberto, basicamente, são os cinemas, né, e isso é muito triste, por quê? Eu vejo alguns setores e é puro preconceito, e eu me dei conta disso, por quê? Você tem setores como o setor das aéreas, por exemplo, das empresas aéreas, que, claro, tem uma importância fundamental, receber uma medida provisória própria, os presidentes das companhias foram recebidos lá no Planalto, aquela coisa toda. Só que a cultura, ela gera muito mais emprego do que o setor aéreo, né, ela é muito mais presente no território nacional do que o setor aéreo, ela tem uma importância em termos de participação no PIB muito maior, especialmente se nós considerarmos o setor expandido, que a gente chama de economia criativa, né, que engloba a cultura e a produção relacionada à nossa experiência civilizatória, como eu costumo dizer. Então, assim, é um pouco o caso que explica somente por conta de preconceito. E aí, claro, no meio do caminho você tem a pélula, aquela desgraça que foi, não há outro termo, a usar, a entrevista da Regina Duarte, que, francamente, até a mim me surpreendeu. Eu tinha estado com a Regina Duarte faz pouco tempo para falar sobre o veto que o presidente deu a uma lei de minha autoria em que nós postergávamos os benefícios fiscais da lei do audiovisual e ela se mostrou bastante sensível a essa demanda de que esse veto fosse derrubado, inclusive a própria Secretaria do Audiovisual da Secretaria Especial de Cultura também fez um parecer nesse sentido, enfim, mas, ao que parece, aliás, eu acho que ela não estava nem, digamos, na sua condição normal naquele dia, né? Me pareceu ali que ela estava sob algum efeito de... Não que isso diminua, né? A gravidade do que ela falou, mas, em todo caso, é apenas mais um dado, né? Minimizar como ela fez uma pessoa que participou do movimento direta já, que foi perseguida, inclusive, pela ditadura ontem, o Anselmo Góes, na sua coluna do Globo, lembrava isso, né? Tem lá, o que não falta é material no DOI-CODE a respeito da Regina Duarte. Então, não sei... Ela era filha de militar, não é? Não existe um... Será que um... um embate aí na mente dela, no coração dela? Porque ela era filha, então, ela deve ter sido puxada para um lado e para o outro ao mesmo tempo, né? É, agora, é isso, né? Você, o que eu vejo é que muitas pessoas ali, quando se aproximam ou para demonstrarem uma certa adesão ao Bolsonaro, elas acabam perdendo a sua humanidade, né? Porque acho que o dado mais preocupante do Bolsonaro é esse, né? Essa falta de humanidade que ele tem, essa falta de empatia, que, no meu entender, chega, beira aí, a uma psicopatia, né? A uma tosiopatia. Acho que a gente consegue enxergar isso nos olhos do sujeito, né? E aí as pessoas acham que tem que entrar nessa onda também, né? Me preocupa, por exemplo, eu tenho lido e vou compartilhar isso aqui com vocês, não sei se tem exatamente a ver com o que a gente está falando, mas o nível do depoimento dos ministros militares, né? O que eles se propuseram a falar nesses depoimentos para, digamos, dar uma retaguarda ao Bolsonaro. Então, é um escárnio com a nossa inteligência, né? Eu estava lendo agora que o Braga Neto falou de cara lavada que não, o presidente estava se referindo à sua segurança no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Então, é fazer pouco caso da inteligência alheia e aí o perigo disso é o seguinte, que nós temos, como a Bárbara falou, os ministros militares e vários outros militares no governo, isso acaba minando a própria credibilidade e institucionalidade das forças armadas, o que é muito grave, né? Galera, Olha, está uma delícia a entrevista, mas eu não, o nosso tempo infelizmente acabou, eu tenho o doutor Paulo Saldiva aqui me esperando e ele está cheio de autópsis para fazer, nós vamos te convidar, eu estou te convidando para voltar semana que vem. Com prazer. Tá? E assim, eu adorei falar com você, como eu disse, eu sou seu fã, acho que você é um exemplo de integridade na política, espero não queimar minha mão de novo, porque eu já queimei minha mão muitas vezes, mas acho que contigo eu não queimo não. E é importante falar isso, sabe por quê? porque é o seguinte, a gente tende a achar que todo político é um miserável, de um picareta, essa coisa toda, e não é. Não existe saída fora da política, não existe. O que precisa é você aí que votou mal aprender a votar bem. Porque a culpa dessas coisas é, o Bolsonaro não está lá em Brasília fazendo essa quantidade de merda porque ele quer, só porque ele quer. É lógico que ele quer, mas ele teve a ajuda de 57 milhões de pessoas que acho que está certo. Então nós estamos pagando o preço que a democracia impõe a quem vota com irresponsabilidade. Mas tem políticos aí como Calero, tem outros aqui que a gente fica até contente de poder trazer aqui ao programa, porque eles não desonram a política e a política é essencialmente uma arte, a arte de conciliar as posições e é uma nobre arte de evitar as catástrofes como essa que a gente está vivendo da radicalização. Então, brigadíssimo, viu, Calero? Foi um prazer. Muito obrigado. Um abraço. A gente vai retomar essa conversa do ponto em que parou. Na quarta-feira, pode ser, Calero? Deixar marcado. Porque a Bárbara está gostando ali, está cheia de sorrisos aí para cima de você. Nós estamos até com ciúme disso aqui. Tchau, Calero. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau, Calero.